A maneira mais poderosa de você aprender é você ensinando. Você quer aprender algo? Ensine pra alguém. Muitas vezes você quer ensinar ela pra sua mãe, pro seu pai, pros seus filhos, pros seus irmãos, pros seus brothers, as pessoas mais próximas, familiares, e isso dá um efeito meio complicado. Muitas vezes você quer ajudar essas pessoas a passar a informação mastigada, porque você tem o gosto, o prazer e a satisfação de ver a pessoa aprender sem errar, sem se machucar. O que acontece com os pais que ensinam os filhos? Gera antipatia, raiva, vira até inimigo mortal, porque você foi tentar ajudar, a pessoa não quer aprender, fique esnobe. Mas quando você ensina qualquer coisa pra qualquer pessoa que seja, que seja o seu cachorrinho, o seu passarinho, o seu papagaio, ensine pra alguém, nem que seja pra uma câmera falando no gravador, você tem que abrir a boca e falar. Se você fica só sentado, assistindo o que você assiste na televisão, na internet, nas conferências que você participa, a escutatória que você recebe, das oratórias que alguém fala, e você não executa aquilo que você aprendeu, você fica totalmente impotente. Só se desenvolve quando você ensina pra outras pessoas. É importante ensinar, porque a prática vai te levar à perfeição. Muitas vezes você vai ensinar algo pra uma pessoa, e você percebe que é diferente de como você imaginava. Por exemplo, lavar alguma coisa num prato, tem que girar duas, três vezes pra direita ali, fazendo alguma coisa. E você nunca percebeu que você faz aquele movimento. Quando você vai ensinar, você percebe que você girava pra esquerda, mas na verdade é pra direita. E esses momentos, você vai notando a diferença do que você achava que é, e na realidade é de outra forma. Então, aprender vai te dando novas percepções do que você faz, vai desenvolvendo a sua didática, pra ensinar pras outras pessoas, pra fazer as suas conferências, as suas palestras, melhorar o seu bate-papo, conversar melhor, ficar mais simpático, articular. Quando você tá ensinando, amor beneficiado é você mesmo. Você faz o seu comercial, você faz a sua publicidade, você faz a sua propaganda, o seu marketing pessoal. Tudo, além de ser uma caridade que você faz, as pessoas estão perdidas dentro delas mesmas. Então, você precisa passar as suas informações, a sua experiência de vida. E quem tá ouvindo, ganha muito também, porque os dois ganham, ou ganha, ganha, não existe ganha e perde. Porque eu passei a informação, eu sou o professor. Hoje eu posso ser o professor, amanhã eu posso ser o aluno. Hoje eu passo pra você, amanhã você passa pra mim. Não significa que é superior ou inferior. Por que tem esse conflito no mundo todo? Porque essa pessoa não para pra ouvir. O outro também não quer passar a informação pro outro, achando que pode perder. E é preciso desenvolver, as coisas só se desenvolvem quando você faz na prática. Ensine o que você aprendeu, se fortalece o seu conhecimento e ajude as demais pessoas. Não fique aí um ouvinte passivo, sempre dependente das outras pessoas. Ganhe autonomia e nessa autonomia o melhor exercício é você passar as informações que você adquiriu. Se você não dominou ainda, ensaie no seu smartphone, ensaie contando pro seu cachorro, pro seu papagaio, pra alguma pessoa. Demóstre, um dos maiores oradores da Grécia era Gago. Ele recitava para os seus escravos. Ele fez lá um estúdio no porão da sua casa, raspou metade da barba pra ficar ridículo, não poder sair pra rua. E ficava ensaindo frente ao espelho. Ele recitava botando seixos na boca, recitando poemas e se tornou um dos maiores oradores da Grécia. Tudo se consegue com prática. Então você finge que está ensinando pra alguém. Você finge que está demonstrando pra alguém. Daqui a pouco você está fazendo as suas conferências, as suas palestras, as suas exposições. Ficando mais descolado pra falar no WhatsApp. As pessoas morrem de medo de falar no WhatsApp. Por quê? Só digitam. Por que tem dificuldade? Por que te admira tanto assistir uma pessoa falando em público? Por que o maior medo do ser humano é falar em público? O que ele está fazendo em público? Está vendendo as suas experiências, as suas competências. Onde ele atingiu a maior excelência para as pessoas despreparadas. Todos nós temos potencial. Conhecimento não é acúmulo. É competência para agir. Escreva. É bom também escrever. Mas muito mais potente é você falar. A nossa mente é quatro vezes mais rápida do que a nossa fala. Você pensa tudo dentro da cabeça. Mas quando você vai fazer na prática é bem diferente. Você faz um curso de defesa pessoal. Você vê o cara fazendo quando você vai pegar no kimono e fazer aquele movimento. Tu acha tudo estranho. Porque na visão de um ângulo é a coisa. Você fazer em outro ângulo é diferente. Então essa troca de informações. Tanto ensinando e aprendendo. Faz com que você desenvolva. Então receba informações. Admita que você não entendeu. Admita que você precisa de ajuda. Admita que você gosta de aprender. E também doe para as outras pessoas que você aprendeu. Doe para as outras pessoas. E quanto mais você ensinar também, mais você vai crescer. Essa é a lei do compartilhar. Do dividir. Do crescer mutuamente. Ensine o pouco que você aprendeu. E receba também o conhecimento. Com muito amor no seu coração. Beija para você um feliz Natal. Replete amor, sabedoria, serenidade, bondade no coração. E transmitindo conhecimento e recebendo conhecimento. Para melhorarmos esse mundo. E sermos mais amigos. Muito mais irmãos. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente. Todos os dias da sua vida. Aldevi Borges. Publicidade. Com você com muito mais emoção. Gratidão e perdão sempre. Meu Deus. E as fontes do abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.